Nesta primeira etapa estamos com o Inkscape aberto, aqui ao lado direito nós temos a hierarquia de camadas, de layers, onde eu dividi o personagem, que é um robozinho, em várias partes, como vocês podem ver. E agora eu vou exportar para o Simfig, através de um plugin chamado SVG to CIF. Bom, já preparei o arquivo para exportar, agora eu vou na opção de salvar como, e vou mudar a extensão para a extensão CIF, que é a extensão do Simfig Studio. Selecionei a opção, agora a gente vai exportar para poder conseguir abrir no Simfig, essa imagem, aproveitando essa hierarquia de camadas. Ok, abrindo o Simfig, fechar o documento padrão, vou abrir o arquivo gerado pelo Inkscape, está aqui, pronto. Está aberto aqui, a minha imagem vetorial criada no Inkscape, como vocês podem ver, ele respeitou tudo o que foi criado no Inkscape, e a hierarquia, logo abaixo aqui, de camadas, com os mesmos objetos, as mesmas camadas criadas no Inkscape. Vou criar agora um fundo, poderia ter criado lá direto, mas, como eu havia esquecido, vou criar aqui, renomeando a camada para fundo, vou jogar ela agora abaixo das demais, porque ela está por cima, né, e acaba tampando as outras camadas. Vamos lá, jogar ela para baixo, muito bem, né, fechei a visualização e abri novamente. Como vocês podem ver, eu tenho todas as partes, e agora eu vou começar a hierarquizar essas partes, jogando primeiro o olho dentro do grupo da cabeça. Vou fazer a mesma coisa agora com os faróis para dentro do tronco, do grupo tronco. Por que eu estou fazendo isso? Porque ao mexer o grupo tronco, por exemplo, ou o grupo cabeça, eu vou mexer os olhos juntamente. Agora eu vou jogar o grupo cabeça para dentro de tronco, os pés para dentro de tronco também. E dessa forma, eu consigo hierarquizar a animação dentro do Simfig. Essa ficou a minha estrutura final. Vou renomear aqui os vetores correspondentes ao corpo. Esse primeiro foi do contorno, esse segundo é do preenchimento. Tenho todos os objetos do personagem, desse robô, juntos. Ok, vou salvar para garantia. Vou em propriedades. Vou alterar o tempo da animação, vou colocar 10 segundos. Agora, vou aplicar o OK. Já aparece a linha de tempo ali para eu poder visualizar os quadros chaves, os keyframes. Bom, e aqui como vocês podem ver, eu tenho a minha hierarquia. Vou criar uma camada acima de todas as camadas, que é a camada mover, para eu poder mover o objeto, o personagem como um todo. E vou criar uma segunda camada de transformação, que é o girar. Mudei o eixo de rotação. Ok. Bom. Agora, vou testar rapidamente. Perfeito. Vou mover também. Vou mover acima das demais camadas. Vou jogar a sombra para dentro do grupo corpo e abaixo dos outros objetos. Depois a gente vai ajeitar um pouco essa sombra, mas por enquanto eu vou colocar aqui para manipular, como vocês podem ver. Altero a posição do personagem. E todos os objetos dentro da hierarquia movem junto. Vou jogar agora uma camada de distorção, que é o esticar. Altero o eixo da distorção. Ele fica abaixo do mover também. É só ajeitar novamente. Perfeito. Agora eu posso começar a animar. Ligo o botão de animação. Clico no mover. Seleciono a alça verde, que é o de movimentar. Crio o primeiro quadro-chave. Movo a minha linha de tempo para onde eu quero. E agora, eu altero a posição do personagem para a segunda posição. Como vocês podem ver na linha de tempo, eu tenho dois quadros-chave. Representado por aqueles losangulos e os amarelos. Então, eu tenho um deslocamento, como vocês podem visualizar, do personagem. E eu posso visualizar isso através da minha linha de tempo. Agora eu vou começar a jogar os efeitos de esticar. Esticar, só para poder eu ter uma animaçãozinha um pouco mais interessante. Agora eu vou rotacionar. Vejam que, notem, que quando eu rotaciono, eu rotaciono tudo, até a sombra. A gente vai ajeitar isso daqui a pouco. Porque a sombra não é para rotacionar junto com o personagem, na verdade. Depois a gente ajeita isso. Bom, rotacionando o objeto para... No primeiro quadro-chave. Agora a gente já pode ver mais ou menos como fica a animação. Notem que é muito rápido montar esse tipo de animação no Simfig Studio. Vou agora alterar um pouco o tempo da animação. E ajeitar um pouco essa distorção inicial também. Bom, essas etapas são só para poder vocês verem... Como é rápido e fácil animar e alterar a animação no Simfig. Mexendo aqui no esticar. Ajeitando a rotação. Agora sim. Eu tenho o que eu queria... Agora a sombra. A gente vai ajeitar um pouco essa sombra, ok? Desligo a animação. Vou em sombra. Vou retirá-la do grupo. É só arrastá-la para fora. Opa. Pronto. Jogar ela acima do fundo. Ok. Vou ajeitar a posição dela, mas antes... Aliás, vamos ajeitar a primeira posição dela. E agora para ela repetir o deslocamento do robô... A gente vai fazer uma coisa. A gente vai copiar... O mover... Botão direito, copiar... E vai colar dentro do grupo sombra. Ou seja... A mesma animação que eu fiz lá... Vai ser repetida aqui. Eu só vou ter que ajeitar novamente o posicionamento da sombra. Ok. Agora eu vou no grupo mesmo... Dos objetos que compõem a sombra. E reposiciono ele... Para onde eu quero. O mover já está criado. Então ele vai repetir... O movimento do robô. Salvar para garantia. E agora eu já tenho... O robôzinho um pouco mais animado. Então esse é o meu robô pronto. E para finalizar... Como me foi pedido... Através de comentários no YouTube... Eu vou jogar um efeito de tremido... Para parecer que é um desenho feito a mão. Para isso eu crio uma camada de distorção de ruído. E agora eu começo a ajeitar aqui as propriedades... Para ficar mais ou menos como eu quero. Eu vou colocar alguns valores aqui que me agradam. Mas isso pode ser alterado por cada um. Salvar novamente. Alterar aqui agora... As propriedades. Notem que quando eu mexo em tamanho... Ele muda o tamanho do ruído. Isso vai influenciar obviamente... Na animação de ruído. Esse tremido. Então eu coloquei um valor maior... Que me agradou. O efeito me agradou nesse momento. Eu já tenho lá o robôzinho... Com aquele efeito parecido... Com o efeito de um desenho feito a mão. Com aquele tremido... De um desenho feito a mão. Vou diminuir a qualidade aqui... Para a gente visualizar melhor. Olha lá. Ele fica lá... Ele fica lá tremendo o tempo todo... Para simular um pouco... Daquele efeito de um quadro a quadro. Então é muito simples fazer isso também... No... No... Simfig. Adminuir novamente a qualidade aqui... Só para poder a gente visualizar melhor... E o efeito... Está criado. Tem uma animação... E tem um efeito de tremido... Simulando... As propriedades são muito simples... De entender e mexer... Está aí o efeito.